Eu vou falar um pouquinho por um rato, sabe, tá? Se agora que nós passamos um pressuposto, ou que nós estamos passando um pressuposto que tem, halva-feira que nós podemos parar um rato e, por isso, nós estamos mandando um rato, um rato de um adviso, para, junto com o outro, talvez, quem manda a mente, voltar para o nosso adviso, para o nosso adviso, Sr. Presidente. Em nota usual, nós nunca fazemos ele, não sabe se nós quer, vai fazer uma coisa assim que nunca nos faz. Se a nossa queda é que tem mérito, algo assim, portar, dia com o nosso papo, ele vai para o cambio de concessão, ele vai, quando está bem introduzido, ele fez com o consul, etc., nós podemos nem optar também dentro de como parte de um processo com o Parlamento, ou seja, no momento, para a discussão, vamos mandar coisas que eu trovo, em nota de um sistema constitucional, e, para adelantar, por isso, Sr. Presidente, eu quero lutar algo prematuro, mas portar uma ideia, por reenforçar ainda mais a informação com a qual cada membro do Parlamento toma, se deixou no momento de voto, arriva um pressuposto, Sr. Presidente. Obrigado.